Olá amigo em xadrista, aqui Gerson Pérez. O canal do Clube Xadrez Online também é feito por você. Sempre há nos comentários alguma sugestão de pauta para os próximos vídeos. Este vídeo agora, que colocamos no ar aqui no canal, é um vídeo sugerido por um dos nossos assinantes. Então, se você tem alguma ideia aí de um vídeo legal que eu poderia fazer, um assunto que seria importante para os nossos assinantes, deixe aí nos comentários. Eu leio todos e também respondo todos. Vamos lá. Esse assinante pede para a gente fazer um vídeo da Maydorf ou então da Siciliana Dragão Acelerado. Bom, eu sou um jogador que joga o dragão. Então, puxando já para o meu lado, eu vou fazer um vídeo sobre a Dragão Acelerado. Ok? Antes, porém, vamos colocar aqui a diferença de Dragão, Dragão Acelerado e Dragão Hiper Acelerado. Então, uma Siciliana. Então, toda vez que eu jogo E4 e as pretas respondem C5, nós estamos uma Siciliana. A Siciliana hoje, para E4, responde mais ou menos aí por 40% das respostas das pretas para E4. Bom, cavalo F3 para poder jogar o D4 e abrir a Siciliana. E aqui com D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e G6. Nesta ordem aqui que vocês estão vendo que jogou o D6 e agora o G6. No quinto lance, o G6 é a Dragão Normal. Beleza. Voltamos lá e vamos ver o que é a Dragão Acelerado. Então, agora nós vamos ter cavalo C6. E no quarto lance, nós temos aí o G6. Dragão, então, Acelerado. E essa aqui eu jogo a Hiper Acelerado. É simplesmente no segundo lance. Por isso que é Hiper Acelerado. Rapidão, as pretas já mostram aí o que elas vão fazer. Vão colocar o Bispo ali em G7 e vão fazer a Dragão dentro da Siciliana. Então, por que a gente joga esse G6 tão cedo? É exatamente para não ter que estudar outras variantes que as Brancas poderiam fazer numa sequência normal aqui. Por exemplo, se eu tentar jogar a Dragão Normal, eu posso ter que enfrentar o Bispo B5. Então, esta variante, a variante Moscou, ela está muito na moda e o branco pode jogar. Então, eu vou ter que estudar esta variante aí. Ainda que as Brancas seguissem aqui com o D4, também seria possível jogar a variante Hungra. tomando de Dama. Eu mesmo tenho muitas partidas de Brancas com D4. E se eu jogar com o Cavalo C6, tem Rossolimo, Bispo B5. Está muito na moda também o branco jogar esse Bispo B5. Então, qual seria a ideia de acelerar a coisa? De você fazer o G6 rapidão, para não ter que entrar em nenhuma dessas linhas. Você já vai estar dentro de uma Dragão. Agora, o que será que quer o jogador das Pretas quando joga Dragão? Então, eu vou zerar o tabuleiro. Eu vou desmontar tudo aí. Pronto. Zeramos. Então, vamos ver a estrutura primeiro. Então, uma estrutura de uma Índia do Rei é muito parecida com isso aqui que eu estou mostrando. Eu sou um jogador de Índia do Rei também. Mas qual que é a diferença de uma estrutura de uma Índia do Rei para uma Dragão? Olha só. Essa é uma estrutura, então, típica de uma Índia do Rei e pode ser de uma Dragão também. A diferença é que na Índia do Rei nós jogamos ali o E5 e esse Bispo, então, na Índia do Rei, fica mais fechadinho. Inclusive, se eu jogar aqui C5, fizer a estrutura e jogar C5, que pode dar uma Benone, aí a estrutura, então, é bem parecida à de uma Siciliana Dragão. A diferença é que, para o peão da Dama, nós vamos ter os peões assim no centro. Eu tenho o peão de C também. E o que nós vamos ver agora, numa Siciliana Dragão, o peão está aqui. Ou seja, você não tem tanta força central para as brancas, mas para as pretas também não tem tantos locais de ruptura, já que tem menos peões no centro. Então, voltando à estrutura usual de peões, visto já a diferença de uma estrutura de Índia do Rei e de Dragão, esta é a posição de peões que nós vamos ver numa Siciliana Dragão e pré-acelerado. Então, esse peão aqui que está em D6 é que é o trunfo da coisa. Numa Siciliana normal, este peão vai para D6 rapidão. Numa Siciliana Dragão acelerado ou pré-acelerado, a gente fica querendo jogar este peão em D5 de uma vez só. Muitas linhas não é possível. E aí a gente coloca, simplesmente, este peão em D6. Tem muita Dragão e pré-acelerado que o peão pode ir em D6. Tudo bem. Mas a gente fica sempre esperando poder jogar este peão a D5. Já já vou mostrar uma posição para vocês. Mas antes, vamos ver, então, as possibilidades aqui. A estrutura de peões mais usual, então, é C5 e G6. Algumas posições nós temos também o D6, dado que as pretas muitas vezes não conseguem jogar o D5. E os cavalos? Onde nós vamos colocar os cavalos? Numa Dragão, a gente sempre tem estes cavalinhos aqui em F6 e também C6. E os bispos? Este bispo vai em G7. E o outro bispo, se a gente não conseguir jogar o D5, este bispo muitas vezes pode ir para D7. E também é possível até E6. Esta estrutura aqui tem muito em Dragão. Mesmo o bispo ficando na frente do peão. É que o bispo de E6 vai querer jogar D5. Ele vai ajudar a fazer D5. Por isso que ele vai para esta casa aí. Então, a gente vê o bispo em D7 e algumas vezes até em E6. E agora as outras peças. Então, geralmente, esta torre vai para C8. A torre de F vai para E8, muitas vezes para D8. D8 para tentar jogar aqui. E a dama tem as possibilidades de dama C7, muitas vezes A5 e mais raramente B6. Na grande maioria das vezes, ela fica mesmo aqui. E as trocas. Basicamente, as trocas vão acontecer aqui no centro. Branco jogando esse peão a D4, abrindo a ciliana. E aquela ideia do peão lateral tomando o central, o C toma D4, é o que vai acontecer aí. Então, vamos botar o rei aqui, porque a posição sem o rei não tem jeito de acontecer. E aí, nós temos a estrutura, então, padrão para isso que eu pretendo fazer, que é uma dragão hiperacelerada. Beleza? Esse peão, então, foi trocado. E, basicamente, as peças ficam na sexta, sétima e oitava. Numa partida de fato, como se daria isso? Então, vamos lá. E4, C5, cavalo F3 e G6. Então, agora eu estou querendo colocar esse bispo aqui. D4, C toma D4, cavalo toma D4, bispo G7. Então, rapidão, eu já coloco o bispo aqui na diagonal. Cavalo C3, cavalo C6. Bispo E3, cavalo F6. Agora, tem bispo E2, tem bispo C4, tem cavalo toma C6, mas vamos colocar o bispo E2, o mais simples aí. Rocou, e agora o branco tem que tomar cuidado, porque depois do roque, as pretas já não vão fazer D6 mais. Elas vão fazer D5, porque estando o rei protegido, nós vamos querer colocar o peão ali em D5 e quebrar. Porque na siciliana, a gente trabalha com a ideia de quebrar em D5, então, o contato do peão em D5 com o peão de E4 dá esse choque aí e vai ter o que a gente chama de ruptura. Ou seja, um peão em choque com o outro vai abrir linhas, vertical, horizontal, diagonal. E também nós trabalhamos com a expansão, o A6, B5. E tem algumas posições até que a gente tem torre B8 e pode fazer o B5 direto, geralmente, quando está jogando contra uma posição onde o branco não abre a siciliana. O branco não joga o peão adequado. Bom, nessa posição, então, o branco precisará jogar cavalo B3. Por quê? Porque ele tem que virar D5. Agora tem 1, 2, 3. As pretas têm 1, 2. Se o branco tivesse rocado, a gente já faria aqui o D5. Então, o cavalo B3 é para não deixar fazer a ruptura ali em D5. Então, vamos voltar aqui o roque e fazer cavalo B3. Não podendo jogar D5 agora, as pretas não desistiam de jogar o D5, não. Elas vão jogar D6 para depois avançar esse peão aí. Bom, agora vamos rocar. E aí, fez bispo E6. Lembra que nós falamos? A ação desse bispo aqui, mais o outro bispo, os dois bispos de casa branca e casa preta, fica muito forte nessa diagonal. Então, tem posições que a gente vê o bispo lá em D7, aqui ele vai em E6 para tentar jogar D5. Ok, agora está querendo jogar D5. Então, vamos jogar F4. Porque o D5 a gente teria simplesmente F5, e isso a gente desviaria o bispo da proteção de D5. Então, agora vem uma jogada curiosa. Dama C8 com três ações aí, com três possibilidades. Primeiro passo é que eu posso fazer depois torre D8 para jogar D5. A segunda coisa é que eu quero jogar agora cavalo G4, atacando esse bispo aqui, que esse bispo de casinha branca, tudo bem, eu posso até trocar. Eu não posso dar esse bispo de casa escura, porque esse bispo, ele protege casas importantes. É um bispo tão importante para o meu ataque. E está impedindo F5. Então, não deixa jogar cavalo G4, quer jogar torre D8, e não deixa jogar F5. Ok? Bom, então, nessa hora, as brancas fazem RH1. Porque se agora, cavalo G4, volta o bispo, e aí tem simplesmente o totozinho depois aqui no cavalo H3, e esse cavalo tem que voltar. Então, não tem sentido. Aí, nós vamos ter torre D8. Bispo F3, mais um ataque lá, mais uma defesa. E agora, bispo C4, e nós temos torre F2, para poder passar a torre para cá. Esta posição aqui é mais comum E5. Mas eu tenho uma partida jogada no Continental, de 2012, em Mar del Plata, na Argentina, que eu fiz D5. Contra um jogador de pouco mais de 2,100, argentino mesmo. Eu joguei D5, aí, ele tomou. Quando eu tomei de cavalo, ele tomou de cavalo quando eu tomei de bispo a... pera lá. Como está cravado, né? Então, peraí. Tomou, tomou, tomou. Isso. Agora, eu joguei E6, porque esse cavalo está cravado. Ele jogou torre D2, E aí, nós fizemos, então, bispo toma, bispo toma, torre toma. E, nessa posição, ele acabou jogando C3, e eu fiz aqui, acho que cavalo E7. A partida, eu acabei ganhando, mas, ela ficou muito igual. Mas, então, o D5 é possível, não é o mais jogado. O E5 é o mais usual. Nessa posição aqui, se a gente imaginar que está ganhando o peão lá de D5, na realidade, está perdendo aqui o peão de B2, porque, se torre D1, as pretas poderiam jogar dama G4, se H3, joga esse, e se dama D2, poderia, simplesmente, tomar, e agora, essa torre entra em jogo. E, essa estrutura é um pouquinho melhor para as pretas. Tem dois blocos, aqui tem três blocos, e nós temos isolado, isolado, e esse aqui, mais avançadinho. Bom, então, esta posição é uma posição onde as pretas prepararam o D5, fazendo o D6, e depois o D5. O peão foi jogar duas vezes, mas, há situações onde é possível jogar D5 também. Então, fica aí a nossa aula, ou seja, uma videoaula aqui, um vídeo sobre o G6, Dragão Hyperacelerado. Então, como o nosso assinante, que sugeriu aqui, um vídeo, da Neidorf, ou Dragão, eu trouxe a Dragão, caso você tenha aí, uma ideia, para eu poder fazer um vídeo, deixa aqui nos comentários, que eu vou ver a sua ideia, e brevemente, ela vai estar aqui no ar, através de um vídeo, que eu vou fazer, para você, que vai servir, para todos aí do canal. Grande abraço, até nosso próximo encontro aqui. Valeu! Tchau! Tchau!